A gente tem dois mercados estruturados hoje. Um mercado regulado, ou seja, um mercado onde tem um player que olha para a qualidade desse crédito, que olha para o preço, para a oferta, demanda, e que obrigam essas empresas a pagar. Esse mercado hoje existe majoritariamente na Europa, então todos os países que aderiram à União Europeia também aderiram a essa compensação de danos. E existe um mercado voluntário, porque percebeu-se que não adiantava só a Europa fazer isso e o restante do mundo não fazer isso, a coisa não ia se resolver. Então formou-se esse mercado voluntário. E também tem ali um aproveitamento, começou a se formar porque várias pesquisas começaram a indicar que não era só uma questão de mudança climática, ou seja, não era só uma questão das empresas, as pessoas também precisariam entrar e elas toparam entrar. Então a gente tem duas pesquisas aí foda que mostram isso, uma pesquisa da Datafolha e uma pesquisa do INPE, onde cerca de 70% dos jovens entre 18 e 24 anos topam pagar mais por uma solução sustentável e a gente tem mais de 90% desses jovens interessados em produtos que sejam sustentáveis. Quando isso começou a acontecer, esse mercado começou a se formar. E aí, como é um mercado voluntário, ele não tem um regulador.